Olá, sejam bem-vindos novamente ao meu canal. Eu vou tratar hoje, vou continuar tratando mais um pouco do livro do Danilo Marcones, Textos Básicos de Ética de Platão a Foucault. Eu não vou abordar o livro todo, não vou abordar todos os capítulos, eu pretendo abordar mais dois ou três capítulos no máximo desse livro, mas desde já vale a indicação, é um livro muito bom, ele é bom não só para quem faz curso de filosofia, ele é bom para também aqueles que estão fazendo curso nas mais diversas áreas do livro do saber. É um livro que ao mesmo tempo ele é o início do aprofundamento nesse tema da ética, ele dá dicas importantes, aponta para questões importantes da relação entre a ética e a história da filosofia, por meio dos seus mais diversos e importantes pensadores. No vídeo de hoje eu vou abordar o capítulo referente ao Kant. O texto central que o Danilo Marcones coloca nesse capítulo é aquele chamado de o que é o esclarecimento. Talvez esse seja o texto mais conhecido do Kant, porque ele escreve em forma de um artigo para um jornal alemão da época, então ele escreve para um suposto público esclarecido. Não há um jargão excessivamente, vamos dizer assim, acadêmico, você não precisa dominar os conceitos do Kant para poder compreender esse texto. Agora, em relação propriamente à teoria ética do Kant, talvez o texto mais importante que ele escreveu foi a fundamentação da metafísica dos costumes, no qual ele ele elabora o famoso imperativo categórico, que ele articula a ação humana aos princípios da ética e as leis morais. Ou seja, você deve agir não apenas de acordo com seus próprios interesses, mas toda a sua ação é uma ação universal, ao mesmo tempo que ela está tratando de uma situação particular, específica e concreta, ela é guiada por princípios e que são universais. Por quê? Porque ela deve levar em conta qualquer ser humano. Então, age de acordo com os princípios universais, que valem não só para você, mas para toda a humanidade. uma ação não pode ser boa apenas para o indivíduo ou grupo ao qual ele pertence. Uma ação, ela tem que ser boa, ou uma ação para ser boa, ela tem que ser válida para o conjunto da humanidade. Você não pode realizar uma ação que é boa para você ou para o seu grupo e prejudicial para algum grupo social. Então, esse seria o ideal de, vamos dizer assim, de ética iluminista. Bom, agora, em relação ao texto central do capítulo, que trata do Kant, o que é o esclarecimento, esse é um texto basicamente que trata do sujeito e do sujeito autônomo. O que que isso tem a ver com a ética? Bom, para você ser um ser ético, você tem que minimamente usar a sua liberdade para deliberar qual a melhor escolha entre as várias alternativas possíveis. Você tem que lidar de uma forma autônoma com relação às leis. Você tem que saber, não apenas obedecer as leis, mas o fundamento delas. Se essas leis são boas ou não, se essas leis são boas, você precisa internalizá-las, vamos dizer assim. Você precisa dar a lei a si mesmo, porque pode parecer uma contradição, mas você livremente, ao examinar os fundamentos de uma lei e ao percebê-la, entendê-la que ela é boa, você internaliza essa lei de forma livre. Essa lei é boa e eu vou me dar essa lei, eu vou seguir essa lei que é boa. Bom, mas em relação, então vamos começar a falar um pouco, fazer uma análise desse texto do Kant, o que é o esclarecimento. O Kant começa o texto dando uma definição em geral do que ele entenderia por esclarecimento. O esclarecimento é a saída do homem da minoridade. O que significa isso? O que significa minoridade? Obviamente, minoridade não significa ser menor de idade do ponto de vista legal. Eu tenho menos de 18 anos, pela constituição brasileira, ainda sou menor de idade, eu faço 18 anos, eu adquiro a maioridade. A menoridade da qual Kant fala é em relação ao pensamento. Você não é livre para pensar porque você também não desenvolveu suficientemente a sua razão no sentido de que ela é um aporte para a sua liberdade. Então, a razão não conduz você à liberdade. Você tem que desenvolver a sua razão, o homem tem que desenvolver a sua razão, para ser um ser livre, autônomo, para dar a si mesmo as próprias leis que seriam as leis mais justas. Ou para criticar e propor reformulações às leis que não seriam leis tão justas assim. Ou que seriam leis que precisariam ser aperfeiçoadas. Então, a questão da maioridade ou minoridade é uma questão muito mais de consciência, de mentalidade. E isso tem a ver com o desenvolvimento da racionalidade humana, juntamente com o desenvolvimento da liberdade. No entanto, o Kant, ele já vamos adiantando aqui algumas coisas. O Kant, ele diagnostica que a época dele é uma época na qual a maioria das pessoas permanece na minoridade. e permanece a vida toda na minoridade. Quais seriam as causas das pessoas permanecerem na minoridade? Então, em primeiro lugar, ele faz um exame mais, vamos dizer assim, mais individual. Por que que uma pessoa permanece na minoridade? Ora, por incrível que possa parecer, ou por mais paradoxal que possa parecer, uma pessoa permanece na minoridade, porque é mais fácil você permanecer na minoridade do que você agir e pensar de forma autônoma, de forma livre. Como assim? Ora, o Kant vai dizer o seguinte, a tese do Kant é a seguinte, é mais fácil alguém pensar por você. E você admira uma pessoa, você toma de empréstimo aquele princípio daquela pessoa. É mais fácil algum sacerdote, algum padre já trazer uma crença na qual você simplesmente precisa apenas acreditar naquele livro sagrado, não questioná-lo, não procurar uma fundamentação a partir do seu próprio pensamento. É mais fácil você seguir um médico que vai lhe dar todas as dicas de como ser saudável, de como fazer atividades físicas, por exemplo, relacionando com os dias de hoje uma atividade física que seja saudável para o seu bem-estar, do que pensar propriamente no que você entende como sendo o bem-estar, e quais são as práticas que você entende que seriam melhores para você ficar bem com você mesmo e ficar bem com o seu próprio corpo. O que é saúde? O que é sanidade mental? Então, as pessoas ao invés de procurar e desenvolver esse pensamento autônomo, elas sempre buscam uma muleta. A muleta pode estar tanto na religião quanto na própria ciência. Ora, isso não significa que você não vá procurar um médico quando você fica doente, não significa que você não deva de forma alguma praticar nenhum tipo de religião. Ele só está dizendo, o Kant nesse texto, que ao lado disso você tem que desenvolver um pensamento autônomo. E que, em última instância, é você que é o responsável pela sua própria vida. Você vai se aconselhar com o médico, você pode se aconselhar com o sacerdote, você pode se aconselhar com o líder do qual você admira. No entanto, você, durante esse processo, está a todo momento também exercendo o seu pensamento autônomo. Isso seria o ideal. Você vai pensar sobre o que é melhor para você, levando em conta todos os conselhos e todas as informações das quais você tem disponível. Porque, afinal de contas, a vida é sua e não é a vida dos outros. No entanto, isso dá muito trabalho pensar por si próprio, desenvolver a razão, assumir ações realmente livres e não simplesmente se apoiar em algum líder, seja um líder político, seja um líder espiritual, isso dá muito trabalho para as pessoas. Então, é por isso que as pessoas permanecem na menoridade ou prefiram permanecer na menoridade. Mesmo que elas desejem muito ardentemente a liberdade, elas ainda acabam por achar melhor permanecer na menoridade. Então, para o Kant, isso é um sinal de preguiça, de falta de ousadia, de falta de coragem. Além disso, há um impedimento externo para que as pessoas não sejam autônomas, para que as pessoas não pensem por si próprias. Ora, os poderosos, os líderes políticos, religiosos, eles sempre tendem a cercear a autonomia do ser humano. Eles não é só um cerceamento puro e simples. Eles sempre alertam para os perigos em relação àquelas pessoas que procuram andar por conta própria. Então, a sociedade, por meio dos seus líderes, indica um caminho e você acha, por conta própria, que aquele caminho não é tão bom e você decide tomar uma outra direção, um outro rumo. Ora, isso é uma também, algo que tem a ver com a imagem, vamos dizer assim, da ovelha desgarrada. Então, você tem um bando de ovelhas, um bando de carneirinhos, né? E eles, e tem lá o pastor que vai pastoreando as ovelhas, vai para esse caminho, que é um caminho melhor. Não se questiona, não se justifica porque aquele caminho é melhor e não outro caminho. E, no entanto, há sempre umas duas, três, algum pequeno grupo de ovelhas que querem ir para outro caminho, né? Então, os líderes, os tutores já vão alertando, olha, aquele outro caminho que aquelas minorias estão tentando ir, que não é o caminho que todo mundo segue, é um caminho perigoso. Então, eles sempre alertam para o perigo do homem ir para outro caminho. E como o homem vai para outro caminho? Como o ser humano vai para outro caminho? Ele vai para outro caminho pensando por conta própria. Isto é uma questão muito relevante que o Kant coloca. E o Kant vai colocando nesse texto também as possibilidades de emancipação humanas, né? Então, o homem poderia, por si mesmo, elaborar a sua própria emancipação. No entanto, isso é um processo lento, gradual, não é simplesmente uma tomada de decisão de uma hora para outra. E ele é tão mais lento e tão gradual quanto uma sociedade que impede que o homem pense por si próprio. Então, naturalmente, todas as sociedades, vamos lembrar que o Kant está falando no século XVIII, o século dos monarcas, dos imperadores, alguns são considerados os déspotais esclarecidos. No entanto, é uma época ainda que a democracia é muito incipiente, senão ela quase não existe. Mas nós podemos também pensar que a democracia não proporciona toda essa liberdade do desenvolvimento de uma consciência, de um pensamento, de uma razão autônoma. Então, as sociedades nas quais o homem vive, as sociedades nas quais o homem se organiza, ao longo da sua história, elas não privilegiaram o tipo de pensamento autônomo. Então, isto está tão arregado no ser humano ser de menoridade em relação ao pensamento, à sua consciência, que o processo, vamos dizer assim, de libertação e de aquisição da autonomia, ele é muito penoso e trabalhoso. No entanto, é um processo que vale a pena. Os próprios tutores seriam, vamos dizer assim, aquelas figuras que o Kant identificaria como líderes, líderes espirituais, líderes políticos, ou que estão em cargos, ou que ocupam cargos de poder, apesar de ocuparem cargos de poder, eles mesmos não são autônomos, de alguma forma, eles são tutelados ou buscam algum tipo de tutela. E mesmo aqueles que pretendem, se pretendem ser autônomos, eles ainda estão num processo muito incipiente de autonomia, ou seja, no fundo, se nós formos examinar a sociedade da época do Kant, segundo este autor, essa sociedade, ela é feita na sua maior parte de livros que não são autônomos, seja a população em geral, seja as pessoas mais destruídas, que têm uma razão desenvolvida, e que, no entanto, não ainda conseguiram articular esse desenvolvimento da sua racionalidade, com o desenvolvimento da liberdade, no sentido de dar-se a si mesmo um pensamento autônomo. Os próprios tutores, eles não são autônomos. Então, há um caminho que o Kant aponta é, tente você mesmo ser, trilhar o caminho da liberdade. No entanto, aqui, o Kant, nessa altura do texto, o Kant vai passar a falar mais do pensamento autônomo, em relação mais à sociedade. E qual o papel daquele indivíduo que adquiriu a autonomia do pensamento, ele deve ter na sociedade? Ora, há o uso público da razão e há o uso privado, o uso privado que você faz entre a sua família, entre os seus conhecidos, e há o uso público da razão, no qual aquele que é um sujeito autônomo, ele teria o dever de fazer esse uso público. O que que consistiria esse uso público? Vamos supor, o Kant parece que ele está identificando que várias pessoas que ocupam cargos relativamente elevados na monarquia da Alemanha, ou pessoas que ocupam algum cargo de importância na administração pública, elas têm já um certo grau de desenvolvimento racional e desenvolvimento da sua liberdade. Então, elas seriam pessoas autônomas. Essas pessoas, elas têm o direito, não só o direito, elas têm o dever de expressar a sua opinião. Então, novamente, não é uma opinião qualquer, agora vou tentar esclarecer mais um pouquinho. Quando você desenvolve o seu pensamento, ele é desenvolvido pela razão. Razão e liberdade estão intimamente articulados para o Kant. Então, não é qualquer pensamento que você tem que fundamentar o seu pensamento que é livre. Porque você tem aquele pensamento, porque você tem aquela tese em relação à sociedade e não outra tese. Porque você tem uma teoria e não outra. Porque você acha que a sociedade deve ir para um caminho e não para outro. Isso tudo tem que ser muito bem fundamentado. Não é uma simples opinião, não é um simples artismo. Dar opinião por dar opinião não significa que o indivíduo é autônomo. Então, qual seria o papel dessas pessoas autônomas? Vamos supor, alguém que ocupa um alto grau da hierarquia da administração pública e que tem que cuidar das finanças do governo. Ele simplesmente não pode deixar de aplicar essa política e também não pode incentivar as pessoas a desobedecerem essa política. Mesmo que ele ache que essa política ou essa lei não seja tão justa. Assim como se ele for um funcionário, ele também tem que cumprir essa lei. Ele simplesmente não pode achar que uma lei é injusta e, por exemplo, não pagar os impostos. Ele tem que ir lá e pagar os impostos. No entanto, ele tem o dever de fundamentar a sua crítica à lei dos impostos, por exemplo, e propor novas alternativas a essa lei, fazendo o uso livre da sua razão. Então, aqui o Kant também vai falar dos sacerdotes. O sacerdote não pode deixar de prescrever o que a religião na qual ele pertence prescreve. Então, ele vai passar os valores, passar as verdades dessa religião e aí, para que os seus fiéis as compram. Isso é a função do sacerdote, do padre, daqueles que ocupam algum grau de comando, vamos dizer assim, uma autoridade eclesiástica, uma autoridade religiosa. Ele vai passar os valores, as verdades dessa religião. No entanto, enquanto sujeito autônomo, ele não pode deixar de fazer as observações e de fazer as reparações sobre algo que não vai bem na sua religião, algo que precisa ser aperfeiçoado, alguns valores que poderiam ser modificados. Mas isso, para o Kant, é fundamental. Então, a religião ainda, na época do Kant, era uma instituição que tinha muito prestígio. E eu penso que toda religião, em um grau maior ou um pouco ou menor, ela é de fundo dogmático, ou seja, ela privilegia a difusão das verdades que ela acredita ser eternas, portanto, são imutáveis. Então, ela vai difundir esses valores religiosos que seriam imutáveis, verdades eternas. No entanto, o Kant, como ele é um iluminista, qual é o pressuposto do iluminismo? O homem, por meio do uso da razão, ele vai desenvolvendo novas técnicas no campo da ciência, novas técnicas, ele vai pensando novos modelos de sociedade. Então, há sempre um movimento em direção ao futuro e esse movimento histórico em direção ao futuro é sempre um movimento, vamos dizer assim, linear, é um movimento sob o signo do progresso. Então, o homem, ele se desenvolve ao longo da história, aperfeiçoando. Portanto, o que é válido para a sociedade atual não deveria ser válido para o futuro. Por quê? Porque isso indica uma estagnação do homem. Ora, cada geração tem que fazer um acordo sobre o que é melhor para a sua geração, para aquela época específica. Ela não pode comprometer as gerações futuras com aquele acordo. O que isso significa? Significa que uma sociedade não pode ficar estagnada, nem do ponto de vista social, político, econômico, e também para o Kant, nem do ponto de vista religioso. Por quê? Porque o homem, por meio da sua racionalidade, também por meio de outras faculdades, ele seria sempre capaz de melhorar. Então, o iluminismo tem esse viés de uma sociedade, ela está em constante transformação, e ela deverá estar em constante transformação para o melhor, ou seja, na direção do progresso. As gerações futuras, quando a sua época chegar, farão outros acordos. Então, a crítica do Kant à igreja, vamos dizer assim, à instituição da igreja, é que muitas vezes, ou a característica de qualquer religião, é você fazer um acordo, e esse acordo vai valer eternamente, porque ele está expressando verdades eternas. Mas para o Kant, mesmo numa religião, sempre há aspectos, há características, há valores, que podem ser aperfeiçoados, que podem ser melhorados. Então, voltando à figura do sujeito autônomo, um sacerdote, um padre, algum líder religioso, enquanto sujeito autônomo, ele tem o dever de propor melhorias para essa religião, para que ela se transforme. Mas isso dentro do período no qual ele vive. Ele não pode pretender que esse acordo do período específico valha para os períodos subsequentes, ou seja, não é um acordo eterno. Então, o papel dos indivíduos autônomos é esse, é sempre um papel crítico, tanto nas várias esferas, na esfera da sociedade, da organização política, na esfera religiosa. Bom, e por fim, o Kant, ele fala, ele tenta justificar por que ele, no texto, ele faz várias referências à religião. Ora, no século XVIII, nós devemos lembrar que, apesar da ciência moderna já ser uma forma de saber reconhecida pela sociedade, nós já passamos a época do Galileu, do Kepler, do Newton, que é o grande cientista, vamos dizer assim, o cientista símbolo da ciência moderna e o método do Newton até virou paradigma para os vários campos de conhecimento, a religião ainda ocupa um papel central na vida das pessoas. E, no entender do Kant, a religião ainda é a grande força que impede a autonomia do ser humano. Então, ela é o grande freio. As autoridades políticas, quem está no poder, o monarca, eles não são bobos. Então, eles percebem isso. E o que eles fazem? Eles usam a religião como uma forma de deixar a população, os seus súditos, na minoridade. Isso não acontece nem em relação à ciência, nem em relação às artes. Ou seja, os poderosos, eles não consideram nem a ciência, nem a arte, no século XVIII, como fontes, como formas de conhecimento, de visão de mundo, que poderiam ser utilizadas para manter o povo na minoridade, população, os súditos na minoridade. Mas a religião, pelas suas próprias características, é uma forma de fazer com que as pessoas não pensem por si próprias e sigam como ovelhas os líderes religiosos, mas especialmente os líderes políticos. Então, é por isso que ainda há várias tentativas e aliança entre o mundo religioso e o mundo político. Bom, esse é o nosso texto de hoje. Esse é um texto do Kant que é muito atual. Nós, com o declínio da religião, nós podemos pensar hoje em dia que há outras formas de tutela do pensamento humano. para concluir, o Kant diz que a época dele não é uma época de esclarecimento, não é uma época na qual as pessoas pensem por si próprias, têm autonomia, têm autonomia de ação, têm autonomia de pensamento. E, ora, hoje em dia também nós podemos tranquilamente dizer que nós não estamos, não vivemos numa época de esclarecimento. Há muitas forças, há muitos poderes, há muitas organizações que tentam tutelar e, de fato, tutelam o nosso pensamento e as nossas, e dirigem as nossas ações. Isso é muito deplorável, na minha opinião. Nós não, as promessas do iluminismo totalmente fracassaram. Nós não progredimos um único milímetro, não é? Então, muito obrigado e até a próxima. e até a próxima. E aí,